Os hábitos mais comuns, talvez o principal hábito que eu tenho hoje de todo mundo, é esse estado de mesmerização, de encantamento total com os nossos pedaços de cérebro javiônico, chamado celular, os telefones inteligentes. Porque ali a gente tem de tudo. Um dia eu fui dormir, estava um mosquito no quarto, fiquei, nossa, esse mosquito aqui, procurei lá um aplicativo, tinha lá a conta do mosquito. Eu liguei e fui dormir. Já gerou o barulho do macho, que afinal a gente chega perto, e resolvi usar o aplicativo. Mas então assim, existem tantas coisas, é um espectro tão grande de coisas que ocorrem hoje no mundo do celular, e a gente não tem filtro, a gente está precisando de programas que filtrem as coisas para a gente ver. E como a gente está muito mesmerizado, está muito encantado com tudo, a população está dormindo cada vez menos, e isso vai com certeza comprometer suas relações e talvez tornar essa civilização cada vez mais isolada, porque se gasta muito tempo assistindo coisas e dormindo menos, ela tem menos energia social. E os principais problemas que ocorrem é que a gente está tão ligado a esses objetos, e o que teve a revolução toda, que está por baixo do smartphone e tudo, são os LEDs, né? É o LED. E o LED, ele emite luz azul. E essa luz azul muda, ela estimula muito. A luz azul, ela está presente em tudo. E como esse corpo, na verdade, é primitivo, quando ele vê luz, ele acha que é de dia. Então ele vai postergando a hora de dormir. E qualquer luzinha é capaz de fazer isso. Então hoje nós temos um problema da mídia, do excesso de luz, né, nos ambientes de casa, deveria ter tudo, dim light, né, ter uns reguladores de luz nos quartos, usar o mínimo de luz possível em tudo. Se vai fazer leitura, o mínimo de luz, em um determinado momento, você cortar o barato. Um dos maiores problemas que nós estamos tendo é de educação. Nós temos que nos educar e falar você não pode porque você não vai ficar tão bacana amanhã. Você não merece não ficar bacana amanhã. Você merece estar ótimo para se dar o seu melhor para os outros, para a sociedade, para todo mundo ao seu redor. Se você não dormir bem, você está sabotando a você e a todos ao seu redor. Muitas pessoas falam Ah, eu durmo pouco na semana, durmo seis horas, tal. Tá certo, eu durmo muito no final de semana, aí eu me recompenso, sabe? Isso é legal, doutor? Eu falo, ah, ah. Você nunca vai ser top de linha dormindo pouco durante a semana e aumentando o seu tempo no final de semana para dormir, porque gasta quatro, cinco dias para você começar a recuperar. Então não faz sentido. Só você fazer uma economia porca. É como se estivesse gastando dinheiro para pagar uma taxa no final do mês, que é muito o dobro do que você paga se você dormir melhor todos os dias. Então a regra, na verdade, é o seguinte. Nós temos que dormir ao redor de sete, oito, nove horas, dependendo da idade, nos organizarmos para dormir em um determinado horário e acordarmos em um determinado horário. Ficarmos firmes com esse horário. Quem dorme bem, com uma quantidade de horas, né, ele não vai sentir sono em nenhuma hora do dia, nem nos fins de semana, ou seja, ele vai ficar com uma regularidade e com regularidade ele cria hábitos. Dizem que não tem nada mais importante para a gente viver bem do que criar bons hábitos. Então se você não dorme bem, nada disso vai ocorrer. Se você dorme menos, vai trazer problemas de memória, de atenção, de concentração, de descontrole emocional, de acidentes, sejam locais ou de trânsito, qualquer tipo de acidente aumenta. Interessante o seguinte. a pessoa começa a perder o sono de um lugar. Todo dia começa a surgir, acordar na mesma hora, né. A primeira coisa que você teria a fazer é fazer uma reflexão. Ei, você está tendo medo de coisas? Tem alguma coisa que está te tirando do sério? Você está ficando mais ansiosa que a médica, as pessoas ao seu redor? Você está se sentindo bem ansiosa? Se a pessoa está a partir dos 30 anos, ou até mais cedo, é uma pessoa que reposições que gosta de dormir, sabe. As moças, todas as moças que vieram aqui, moças, jovens senhoras, né, que vêm aqui na clínica, 95% dormem de barriga para baixo. 95%. Elas respiram mal pelo nariz, o palato, a inserção dele é muito baixa. Então, se elas dormem de barriga para baixo, a língua, cada puta, se ela fecha e impede elas de respirar. Então, esse é um caso muito. Eu tive há pouco tempo, umas duas semanas atrás, uma moça, ali, está tendo crise convulsiva. Ela dormia de barriga para baixo, porque também tinha rinite. E rinite, estados de rinite, às vezes, não são tão bem observados. E segundo, o corpo, quando deita, uns 70% do corpo é água, quando você se deita, a água está indo mais, tirando uma pressão na cabeça e vai fechando mais a passagem do ar. E é muito sensível à questão respiratória. O corpo, em cada dois a quatro minutos que você pode ter morrer, nós temos um monte de artefatos, de algoritmos biológicos, que se o corpo se tira e vai ficar sem ar, ele joga a adrenalina e fica te acordando. Mas ele fica como se estivesse cutucando um animalzinho várias vezes à noite, 200 vezes à noite, ele vai ficar, vai sair fora do cérebro. Então, se a pessoa começa a acordar muito à noite, a primeira coisa é não gerar o hábito de acordar todo dia naquela hora. Então, saia da cama, porque se você ficar, você começa a repetir aquilo. Eu sugiro, a melhor coisa a fazer, se a pessoa passou dos 30 anos, mesmo a pessoa mais jovem, que dorme muito de barriga para baixo e começa a acordar muito, procure um especialista em medicina do sono. Existe o site www.medicosdosono.org.br É um site da Fundação Nacional do Sono que procura auxiliar as pessoas em busca de médicos com qualificação na área de medicina do sono. E aí E aí E aí E aí E aí E aí